Vamos fazer uma fofoquinha? Vamos fazer uma fofoca? Tem uma fofoquinha boa aqui. Não é fofoca, é repassar a informação. Boa essa, hein? Vamos passar pra frente. Vamos passar pra frente. Chegou até nós, vamos passar pra frente. Então vamos lá. Então bora. Esse ator aqui, o José Loreto, ele... Nossa, que caca que aconteceu com ele. Ele foi dado a notícia ontem que ele havia morrido. Morto. Morto. E é um ator que não conhece, jovem, né? De repente aconteceu uma coisa dessa. Só que na verdade, até ele mesmo explicou nas suas redes sociais que ele tá vivo. Tô vivo vivíssimo. Vivo vivíssimo, não sou eu. Quem morreu foi um ator pornô chamado Loreto também. Que foi vítima de um ataque cardíaco com 29 anos de idade. O cara também era jovem. Caraca! É, e pela semelhança aí do sobrenome, né? Atribuiu a morte a outra pessoa. Ao Loreto. E aí ele voltou das cinzas pra se explicar que ele não tinha sequer falecido. Poxa vida, hein? Isso é que é um problema de falta de comunicação. Tromba, tromba da comunicação, né? Tromba, tromba da comunicação. A gente, o que acontece é que o ator com o sobrenome Loreto, de cara já acharam que era o cara. E o legal que foi ele mesmo que veio dizer, né? Que, ó, tô morto não, viu? Tô vivasso aqui. Outra que aconteceu nesse nosso mundo foi o Fábio Assunção. Polêmico. É, ele deu uma volta por cima, o Fábio Assunção, porque todo mundo falava, né? Chegava sexta-feira, modo Fábio Assunção assumido. E o cara mudou o shape dele, tá, né? Cheinho de gominho aí na barriga, aquela coisa toda. E tá lá nas Ilhas Maldivas. Ah, é pra fazer inveja pra amigo e pra inimigo. Exato. Esse pessoal de televisão, né? A gente gosta dessas coisas assim, né? A gente entende bastante. Pois é. E ele tá nas Maldivas com a mulher. E agora ele tá recém-casado, né? Olha, deu a volta por cima até no lado amoroso. Mas você vê como é que o cara, né? Joga por cima mesmo. Deu a volta por cima mesmo. De toda aquela degradação que ele tava vivendo e agora... Pois é, mas ele foi alvo de muito preconceito, né? Verdade, verdade. Muitos, na época, né? Em que esses jargões também de muito mau gosto, né? Tavam na boca do povo. Muitos psiquiatras até falavam que isso era uma forma péssima de fazer uma comparação, né? Que você estava indo cestando, literalmente. De que você estava indo beber, sair com os amigos. E que era uma comparação muito pesada, né? Fazer a comparação de comemorar a sua cesta com o Fábio Assunção, que enfrentava uma doença, né? Porque a dependência química é uma doença. Exato. Alcoolismo é uma dependência química, né? E a pessoa tem que se tratar. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. E a gente tá vendo a volta por cima dele, o cara tá... E tá nas maldivas. É. Com todos os gominhos dele sendo exibidos no Instagram. Aliás, eu queria saber qual é que foi a dieta. Ah, é? Pode divulgar. Porque foi rapidinho. Se essa fofoca você descobrir, conta pra gente. Porque eu também queria saber. Foi muito show de bola. O cara, do nada, ele de repente já ficou pronto pra outra. E rejuvenesceu uns 30 anos também, né, Totó? Verdade, verdade. Mas isso faz com a gente. Quando a gente faz uma mudança de... De... De dentro pra fora, né? De dentro pra fora, né? Da alimentação, exercício físico, aquela coisa toda, realmente... Você muda realmente a aparência, né? Fica mais jovem. Exatamente. Os radicais livres deixam de agir. Ah, pois é. Pois é, mas é o que dizem, né? Principalmente educador físico, nutricionista, falam exatamente isso, né? Que quando a gente muda de dentro pra fora, a consequência é a estética, né? Primeiro é a saúde, que foi o caso do Fábio Assunção, né? E ele tá maravilhoso, esteticamente falando, muito bonito. E que bom, né? A gente fica feliz com esses exemplos que a gente vê por aí, né? De pessoas que dão a volta por cima mesmo.